Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a visualizar a sala no papel de aluno. Então, observe aqui, por exemplo, que tem algumas atividades que estão ocultas para estudante e tem também aqui um recurso que está restrito. Então, digamos que o aluno esteja com alguma dúvida e você queira ver como ele está vendo a sala, você pode vir aqui no bloco do seu perfil, clicar em mudar papel para escolher aluno. Então, você consegue ter a mesma visão do aluno na sala. Então, observa que aqueles recursos e atividades que estavam ocultos para estudante, ele não consegue visualizar. E esse recurso que está restrito, ele não consegue acessar, a menos que, então, ele marque a atividade como concluída e aí sim consegue ter o acesso. Então, isso é uma ação muito simples e para retornar, você clica no seu perfil e retornar ao meu papel normal. Até o próximo tutorial.